Essa movimentação toda de consumidores no comércio para comprar o presente das crianças, será que tem gente correndo atrás de presente ainda hoje? O pessoal que deixa para a última hora ou o pessoal que aproveita a segunda-feira, pré-feriado, mais tranquila, para dar esse rolezão pelo centro? Vamos saber dela, Valéria Santana, que muito provavelmente também aproveita e faz as suas compras, não é isso? Valéria, vai aproveitar o centrão, como é que está esse movimento? Seja bem-vinda, querida, boa tarde para você. Vai sim, ela está falando, vou sim, Serginho. Boa tarde, querida. Boa tarde para você, Sérgio. Lá em casa não tem sobrinho, não tem um filho, então não vai enrolar presente não, viu, para o dia das crianças. Mas a movimentação aqui no centro da cidade está intensa, as lojas de brinquedos, principalmente, estão lotadas. E a expectativa é de que há um crescimento aí para esta data, dia das crianças, que é a terceira mais importante do comércio, de que há um aumento aí de 5%, né, com relação ao ano passado. Edmilson Andrade é o superintendente da CDL e está aqui com a gente para trazer todas essas notícias boas, né, Edmilson? Afinal de contas, com a expectativa de quase 5% aí no crescimento, é muito bom para o faturamento do comércio varejista. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaya. Realmente, a expectativa para esse ano é muito boa. A gente percebe o comparecimento de um grande volume de consumidores, de clientes aos centros comerciais, centros de ruas e o shopping center. De maneira que isso é um indicador de que esse percentual que deve gerar, nós estimamos entre 4% e 5%, ele seja atingido. Eu andei mais cedo aqui pelo centro, por algumas lojas, conversei com alguns comerciantes, conversei também com consumidores. E as lojas de brinquedos, elas estão lotadas, mas a gente também pode observar e pode criar uma expectativa para outros tipos também de lojas, né? Quais são aí vestuário, calçado, eletro, qual é que pode ter esperança também de aumento nessa época? Tradicionalmente, o brinquedo, ele é o principal objeto de consumo desse momento. Mas, porém, a gente observa que as lojas de confecção infantil estão tendo uma grande procura, as lojas de eletroeletrônicos que vendem tablets, telefones celulares, que é a procura do público adolescente, também está sendo muito procuradas, estão cheias e certamente vão arrastar o ticket médio, o valor a ser consumido este ano, para cima. A gente vem de uma situação delicada, né? O ano passado, a gente teve o pico da pandemia, esse ano também no início do ano, mas a gente observa que dia das crianças é a terceira melhor data, né? Então, a gente tem para o comércio, que a gente tem dia das mães, que não foi tão bom, e tem o Natal, que também há uma expectativa. Então, dá para dar uma respirada aí, né? Nesses últimos meses do ano, já que a gente teve alguns problemas, digamos assim, de consumo, né? O consumo diminuiu no início do ano, mas, a partir de agora, tem essa expectativa para poder finalizar o ano aí de forma positiva para o comércio? Sem sombra de dúvida, o impacto da pandemia do Covid-19 afetou diretamente toda a classe empresarial lojista. Essa mesma data do ano passado, a maioria das empresas das lojas estavam fechadas. Porém, gradativamente, a cada momento, a cada nova medida, a gente percebe que o consumidor está mais confiante. Cada vez mais, a faixa etária de vacinação é menor e maior. Cada vez menos, o número de pessoas que estão nos leitos de UTI e em óbitos é menor. Então, tudo isso favorece, traz uma confiança maior para o consumidor e, é claro, o empresário também, sentindo essa confiança, melhorar os seus estoques, preparar as suas empresas para receber esse público que comparece aos centros comerciais para efetuar a sua compra. Então, eu diria que a expectativa para o final de ano é, sim, positiva, é crescente e é a expectativa da classe empresarial lojista. Edmilson, muito obrigada por todas as suas informações. Então, você que ainda não comprou o presente para o Dia das Crianças, ainda dá tempo. Inclusive, Sérgio, eu conversei com alguns lojistas e alguns estão com a expectativa até de abrir suas lojas amanhã para poder aproveitar esse tempo onde as pessoas compram presentes para as crianças. Então, você que ainda não comprou, ainda dá tempo de vir aqui no comércio. Está calor, está bem quente, mas uma aguinha e está tudo certo por aqui. Está tudo certo, querida. Estou correndo aí também para comprar meus presentes. Eu tenho várias crianças aqui. Eu tenho o Flavião, eu tenho a Juju, eu tenho o Coxinha, eu tenho o Toninho, eu tenho o Topadinho, eu tenho o Bolinho, eu tenho a Emilinha, eu tenho um bocado de gente aqui que eu vou dar presente. Todas as crianças, ser eritinho, só gente maravilhosa. Eu adoro também, Juju. Aí, pessoal, vamos comprando. O que é importante, né? O comércio, eu falava também hoje com uma outra autoridade no tema relacionado exatamente ao comércio. O quanto o comércio emprega pessoas no país. É uma imensidão verdadeira. O exército de profissionais no melhor atendimento, a excelência do atendimento, esse relacionamento fantástico. O quanto é bom você comprar um presentinho. Eu me lembro quando criança, de uma família extremamente simples, humilde, bacana, honrada, trabalhadora, quando eu recebia, gente, um presentinho mínimo, uma coisa simplesinha que fosse. Era uma euforia tamanha. Era uma alegria imensa, porque a criança, ela gosta disso, ela gosta de ser lembrada. E qualquer presente, né? Aí, ó, um presentinho desse aí, coisa... Isso, gente, olha aí. É isso aí, um presentinho. Deixa a criança alegre, feliz, contente. É um... Agora que eu percebi. Olha que bonitinho. É um carrinho. Olha lá, o carrinho vai sozinho. Exatamente, dirige bem. Olha aí, ó. Não tem dificuldade no trânsito. Você imagina o seguinte. O quanto isso alegra o coração de uma criança. Simples, é simples. E vai embora. E vai embora que é uma beleza. Olha, quantas e quantas outras... Tem o cachorrinho da Cordinha. Olha que belezinha o cachorrinho. Criança fica doida. Olha só essa aqui do... Estou fazendo propaganda para o amigo ali. Vai lá comprar propaganda. Estou fazendo um merchan de graça aqui, olha. Esse cachorrinho lindo, maravilhoso, pode ser seu por apenas... Tantos reais. Compra a vista e tem desconto especial no cartão também. E o carrinho maravilhoso, a pistinha. Isso que é bom. Nós queremos que as pessoas realmente possam trabalhar. Que o nosso comércio seja vitorioso. E que as crianças, afinal, amanhã, façam essa festa tão bonita. Criança merece. Merece calor humano. Eu falava agora, merece essa proteção. Esse zelo. Essa zeladoria permanente. Que nós possamos refletir, no dia especialmente da criança, o quanto ela precisa, vou ter que repetir, precisa da vigilância do pai. A vigilância... Eu que sou pai, eu falo daquilo que eu entendo. Daquilo que você entende. Eu vivencio, né? Essa experiência extraordinária de ser pai. Você que é mãe também. Cuida bem do seu filhinho. Mas você tendo alguma condição, por gentileza, um brinquedinho bacana. Digo ali, um caminhãozinho, uma bonequinha, né? Aquele cachorrinho. Qualquer presente, tenha certeza absoluta, vai fazer a alegria do coração de uma criança. Certeza absoluta.